Música Olá alunos, estamos de volta com mais uma videoaula da nossa disciplina de matemática. Sou o professor Eurid e é sempre um prazer ter a sua companhia. Nesse momento quero chamar a sua atenção para as atividades, né? Para você não deixar para a última hora, não deixar fazer um acúmulo de atividades para ser encaminhada para a instituição. Você vai encaminhar a atividade para o 99251 2247, que é o WhatsApp que você já conhece aqui da instituição, tá? Então vamos ao tema de hoje. Hoje em matemática no seu módulo 3, nosso tema é gráficos, parte 3. Então na aula de hoje nós vamos fazer as correções das atividades que foram solicitadas nas aulas anteriores a respeito de gráficos. Então correção das páginas 138, 139, 140 e 141 no seu módulo 3. Então vamos lá. O gráfico de barras duplas a seguir apresenta a quantidade de meninos e meninas matriculados em turmas do primeiro ao quinto ano em 2019 em uma certa escola. Então nós vamos observar o título do gráfico, quantidade de alunos matriculados em turmas do primeiro ao quinto ano em certa escola o ano de 2019. Então acima nós vamos ter a quantidade de matrícula, que é essa parte aí vertical, que vai de 0 até o 40. E na parte horizontal abaixo nós temos ali o ano, a série dessas crianças. Então por exemplo, no primeiro ano nós temos a quantidade de 26 meninas, que é a cor mais rosa, e 20 meninos. Aí nós vamos daí por diante até chegar ali no quinto ano. Então nós vamos ter, então, a quantidade maior de meninas, menor de meninos. E nós observamos que apenas no quarto ano que teve a quantidade maior de meninos do que meninas. Então no gráfico nós temos aí de barras duplas, então nós temos aí esse tipo de gráfico que são apresentados para vocês, essas barras duplas, que vai mostrar um comparativo para vocês. Então acima nós temos a quantidade, meninos e meninas, e também abaixo nós temos a série. Vamos ao que pede a atividade. Letra A. Destaque e complete a tabela da página 17 do material complementar. Você vai lá no final do material complementar e vai destacar, né, para completar a tabela ali com o material que está lá, com base nas informações apresentadas no gráfico. Olha lá no gráfico que tem as informações. Quantas meninas foram matriculadas no segundo ano? 33. E quinto ano? 36. Quais turmas dessa escola receberam a mesma quantidade de matrículas de meninos e meninas? Tem lá uma turma que está com a mesma quantidade de meninos e meninas. Nós temos as turmas do terceiro ano. Calcule quantas matrículas essa escola recebeu para cada ano apresentado no gráfico. Então, aí cada ano, né, essa cada série, quantidade de matrícula, né? Então, primeiro ano, somando os meninos e as meninas. Aí tu vai ver o segundo ano, também somando os meninos e as meninas, a quantidade formado tanto meninos ou meninas por cada ano, por cada série. Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. No primeiro ano, nós tivemos 25 meninas mais 20 meninos, 45 matriculados. Segundo ano, 33 meninas e 21 meninos, 54. Terceiro ano, que é a mesma quantidade, 26 meninas e 26 meninos, 52. Quarto ano, 25 meninas e 34 meninos, 59. E no quinto ano, 36 meninas mais 30, deram 66. Então, a quantidade de matrículas realizada por cada ano, por cada série, né? Marcelo é dono da padaria Pão Quente. Ele construiu o gráfico a seguir para analisar a quantidade de pães franceses que vendeu durante certa semana. Então, nós temos o gráfico aí, né, na parte vertical, o quantitativo, e na parte horizontal, ali no rodapé, que fica logo abaixo, né, nós vamos ter a questão dos dias da semana, né? Então, nós vamos ter aí todos os dias que estão sendo apresentados. Lembrando para vocês que cada espaço onde tem a quantidade de pão, nós vamos ter a quantidade aí que vai mudando com o passar, tá? Então, de 500 em 500, cada espaço da linha equivale a 1000, tá? Então, nós temos aí um quantitativo, tá? Esse quantitativo vai mostrar para vocês, só fazendo uma correção aqui, meninos, que não faz referente a 1000, não, tá? Faz um quantitativo que vai ser de 100. Então, de 0, o espaço 0 a 100, nós vamos ter 100. Então, esse espaço é 50, tá? Não 500. Cada linha, então, equivale a 100 pães vendidos. Cada pão representa aí nesse gráfico, né, que nós chamamos de gráfico pictórico, estão lembrados? Que eu falei na videoaula. Então, cada espaço de 0 a 100, nós temos 100 pães. Dois pães, cada um representa 50 pães. E com mais outro que representa 50, vai dar 100. E, na sequência, de 100 a 200, nós vamos ter aí também mais 100, né? Então, de 0 a 100, nós temos 100. Depois, aumentou mais 100, foi 200. E daí por diante, tá? E lembrando que quando tem, igual vocês estão vendo aí nessa primeira barra aí que eu trouxe para vocês, parte do gráfico, tem aí a primeira parte aí, né, da segunda-feira, que acima só tem um pão dentro de uma linha. Significa que é 50. Então, nós temos aí 850 pães, tá bom? Já que aí dentro de cada linha representa 100. Certinho? Então, vamos lá. Destaque e complete a tabela da figura 17 do material complementar com base nas informações apresentadas no gráfico. Analise o pictograma acima e a tabela que você completou e escreva um texto com suas conclusões. É uma resposta pessoal, meninos. Então, você vai analisar, fazer uma análise, né, do gráfico pictórico e vai fazer um texto com as suas análises. Pode falar do dia da semana que mais vendeu pães, o dia da semana que menos vendeu. Você vai criar um texto de acordo com as informações que lá tem, tá? Outro gráfico bastante utilizado é o gráfico de setores, né? Esse gráfico de setores é também conhecido como gráfico de pizza, né? Porque ele é circular, né? Ele vai lembrar uma pizza. Nele, as informações são representadas por fatias, que são os setores. Observe abaixo um exemplo. Então, cada fatia significa um setor. Então, despesas mensais de certa família de cada item aí representam um tipo de despesa. Olha só. Nós temos verde alimentação, azul claro aluguel, rosa educação, nós temos o roxo, aliás, lazer, o laranjado, nós temos saúde, azul transporte e amarelo tem outros, né? Então, vamos lá. Qual é a maior despesa dessa família? A maior despesa dessa família é com aluguel. Você pode olhar lá na cor que está do aluguel, você vai ver a fatia maior, a porcentagem ali, vamos dizer assim, né? A fração ali é maior. A fração 20 centésimo corresponde a qual despesa familiar? Qual que representa? A alimentação. Você vai ver que lá está 20 centésimo conforme a cor da alimentação. Quais despesas correspondem à mesma parte do total gasto no mês? Então, qual que é a despesa? Transporte, o lazer, saúde, educação, vai corresponder à mesma parte do total gasto no mês. Em sua opinião, quais despesas estariam incluídas em outros? Quando fala lá em outros, tem uma cor lá só para outros. Quais são as despesas que poderiam ser incluídas ali? Tem outras despesas, em particular da pessoa, aquela que às vezes compra um presente para alguém, e etc., que pode ser incluída. Então, na sua opinião, o que pode ser esses outros? Qualquer uma ou outra despesa que a pessoa pode ter, tá? A professora, aliás, fez uma pesquisa para saber a quantidade de irmãos dos alunos do quarto ano. Então, observa as informações obtidas. Meninos, cada risquinho desse aí significa a quantidade de alunos que têm irmãos ou que não têm. Olha aí, que não tem nenhum irmão. Três alunos, porque são três riscos, não é? Não tem nenhum irmão. Quantos alunos nesse quarto ano têm um irmão? Então, nesses riscos que nós temos aí, fechado, temos cinco, mais um, seis. Seis alunos, cada um tem um irmão. Aí nós temos quatro alunos na sala do quarto ano, que cada um deles tem dois irmãos. E na sequência, quantos alunos no quarto ano têm três irmãos? Apenas dois alunos têm três irmãos. E quatro ou mais irmãos? Apenas um aluno tem a partir de quatro, ou então só quatro irmãos, ou então mais que quatro, cinco, oito, ou treze, um total. O professor, por exemplo, é uma família de três irmãos. Eu sou, se fosse para mim, se eu estivesse na sala do quarto ano, ia colocar lá o professor com três irmãos. Então, de acordo com a quantidade de alunos na sala e a quantidade de irmãos que eles têm. Escolha uma cor para cada item da legenda e pinte os setores do gráfico de acordo com as informações obtidas pela professora. É uma resposta pessoal para vocês, mas para ajudá-los, eu trouxe sugestão. Olha só, você pode pintar de amarelo a letra A, que não tem nenhum irmão. Um irmão, você vai pintar de verde, quer ver? Olha o tipo que você está organizando. Letra R, dois irmãos, você vai pintar de roxos. A, Z, três irmãos, você pinta de azul. E M, tem quatro irmãos ou mais, você pinta de amarrom. É uma forma fácil de você fazer. Olha como que fica. Está vendo? As letras representando a quantidade de irmãos. E, ao lado, a cor que você tem que colorir nesse gráfico de setores. Feito isso, super tranquilo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Qual dos dois itens da legenda ocupou mais setores do gráfico? Qual deles ocupou bem mais setores ali do gráfico? Nós vamos ter o que tem um irmão ocupou bem mais itens. Se você tivesse, fizesse parte dessa pesquisa, sua resposta estaria incluída em qual dos setores? Nos setores que tem só um irmão, que tem dois irmãos, que tem quatro ou que tem mais de quatro irmãos. Qual que seria esse setor que você estaria incluído? Então, essa foi mais um videoaula de correção de nossas atividades de matemática da última aula. Agradeço a você pela companhia. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.